Margarida, esta exposição aqui no Museu de Portimão chama-se Raízes. Porquê que se chama Raízes? Nós pensámos, eu e o Gahmeiro, sempre pensamos que nome dar a uma exposição. Ora bem, Raízes é um nome absolutamente fácil de perceber. Primeiro, porque aqui nesta terra é que estão as minhas raízes e, portanto, tratando-se das minhas próprias raízes, que estão muito profundamente ligadas a Portimão e a esta zona do Algarve, e ao Algarve em geral, as raízes que fizeram com que eu regressasse, que fizeram com que eu aqui me sinta melhor e que, de facto, estão profundamente entranhadas em mim. Muito particularmente através da paisagem, quer do mar, quer a paisagem da terra, dos arvoredos, etc. Portanto, escolher Raízes tinha um sentido perfeitamente normal em relação à minha própria vida e às minhas opções de regressar ao Algarve. Às minhas raízes. Depois, a palavra Raízes, à medida que eu desenhei e conversava há muitos anos, que uso muito a temática das árvores, que é um alemão que conhece profundamente isto tudo. É um cientista, além de ser um técnico desta área, que nos ensina coisas absolutamente incríveis e coisas que até aqui não eram conhecidas. Por exemplo, a vida das árvores, a sua vida íntima, que se expressa através da ligação das raízes. Por exemplo, e há aí um quadro que eu fiz que tem muito esse significado, que é aquilo que está no início. Quando, numa floresta, uma das árvores, por qualquer motivo, perde a força, começa a esmorzar, ou por ser atacada por insetos, ou porque não tem forças, as árvores, as árvores próximas, estendem as suas raízes e alimentam através de raízes a árvore enfraquecida e doente e dão-lhe nova força e nova vida. Isto é, as árvores, através de raízes, têm umas com as outras uma solidariedade que me emocionou, porque é uma solidariedade que por vezes falta aos humanos. Ora bem, com esta ideia de a importância de raízes para as árvores também, a palavra raízes começou a ter um múltiplo significado e uma ligação muito específica a esta exposição. E é a partir desta conversa com o diretor do museu que eu comecei a desenhar as árvores, dando-me uma atenção maior às raízes. E estes são desenhos, não é? Todos eles desenhos feitos... Isto foi feito quando? Ora bem, eu tenho alguns desenhos um pouco mais antigos, mas a maioria dos desenhos foi feita para esta exposição. E daí, o facto de, uma vez que estava combinado o título da exposição, por esse facto, as raízes tomaram uma importância maior nos desenhos. E foi, portanto, no fundo, durante a pandemia também que se ficou... Foi, foi, foi. Uma maneira de se ocupar, não é? Mas digo-lhe que, profundamente interessada nos desenhos que fiz. Claro. E que tinham alguma ligação com o que eu tenho lido desse autor. Portanto, eu pensei, esta exposição tem uma faceta pedagógica. Porque, apesar de tudo, aquilo que eu aprendi com o Wallenberg, bom, transmite através das imagens para que as pessoas entendam. E entendam melhor as árvores. Através do quê? Da força que até é as suas raízes. Margarida, aqui olhando para este seu retrato feito por Samora Barros, penso que aos 18 anos, não é? Sim, aos 17 ou 18, pois. Exatamente. Como é que foi conhecer o Samora Barros e muitos outros artistas da época, nesta altura? Bem, eu conheci o Samora Barros muito antes de andar nas Belas Artes. Porque o Samora Barros era amigo da minha família. Como sabe, o Samora Barros era uma família antiga, do Algarve, mas na altura em que nós nos dávamos com ele, O Samora Barros vivia em Silvos, numa casa muito interessante, que fazia frente a Silvos, uma casa longa, com uma vista maravilhosa sobre Silvos. E o meu pai, que era muito amigo dele, ia muitas vezes visitá-lo e ele visitava-nos a nós. Como o meu pai tinha primeiro tido uma grande apego à fotografia, como deve ter visto pela exposição. E uma expressão de arte para ele era a fotografia. Isto é, o meu pai fotografava já com o sentido da expressão artística da fotografia. Depois começou a desenhar e a pintar até por influência de Samora Barros. E assim nós encontrávamos todos, mas não só com ele, também com o Jaime Morteira, com vários outros artistas algarvios. E particularmente aqui do Barlavento. E viajávamos de carro, na altura eles não tinham carros, o meu pai tinha. Metíamos-nos num carro e íamos. E há, por exemplo, um interessantíssimo conjunto de pinturas sobre sacos. que agora se encontram no Museu de Lagos, que foi há pouco tempo inaugurado na sua nova expressão. E, de facto, esses quadros sobre sacos foram o resultado de excursões feitas por este grupo de sacos. E estão lá quadros do Samora Barros sobre sacos, quadros do meu pai sobre sacos. Não estão meus. Eu era mais novinha, mas também pintava. Isto é, nós tínhamos um grupo que se deslocava para ir pintando. Portanto, sabe que foi no princípio do século 19, não, no princípio do século 20, 19 para 20, em Portugal, mas particularmente iniciou-se no século 19, o hábito dos pintores de irem para fora, para o ar livre. E então há os chamados pintores do ar livre, em França, mas também em Portugal. Ora bem, no fundo, este grupo de pintores era um grupo de uma geração muito posterior, mas do mesmo tipo de pintar ao ar livre, o que era muito agradável. E assim surgiram muitas e muitas exposições que foram feitas no Casino da Praia da Rosa, com o Mário Lister Franco e meu pai como organizadores. Exposições destes artistas, a maior parte dos quais amadores, mas nem todos, alguns eram pintores como o Falcão Triboso, bem conhecidos. E exposições que, pelo menos, mostravam ali no Casino, belezas do Algarve que as pessoas podiam apreciar. Nesse tempo não se viajava tanto, não é? Exatamente. Era a maneira de conhecerem certos recantos. Exato. E era a maneira de também mostrar a parte interessante do Algarve, que as pessoas talvez não tivessem atenção se não fossem visitar a exposição e ver essas belezas através dos olhos dos artistas, uns amadores, outros profissionais, mas que trabalhavam em conjunto. Isto é uma das coisas que não é muito conhecida sobre o Algarve. E já que nós estamos a conversar sobre coisas que não são muito conhecidas, eu chamo a atenção para estas exposições no Casino da Praia da Rosa, que foram, sem dúvida nenhuma, uma das formas de desenvolvimento artístico que não é muito conhecida na região. O seu pai era uma pessoa que, profissionalmente, nada tinha a ver com as artes, porque era, depois, o diretor do Banco de Portugal aqui em Portimão, mas, no entanto, era uma pessoa que se interessava por essas áreas. Claro, porque a minha família teve sempre uma característica que foi, sendo da burguesia urbana daqui, hábitos culturais. A biblioteca do meu pai era enorme, a minha mãe tocava muito bem piano, particularmente os românticos, mas também tocava na igreja, no órgão. E o meu pai, fora das horas que passava no gabinete do Banco de Portugal, no resto de chão, nós vivíamos no primeiro andar, tinha o gosto pela arte que nos deu a nós, filhos, uma importância, deu-nos uma espécie de visão cultural diferente do que as pessoas aqui tinham. As minhas visitas ao ateliê do Samora Barros eram para ir pintando. Eu preparei-me para as belas artes com o Samora Barros, porque era preciso fazer uns desenhos de gesso e assim. E ia muito lá para o hotelier. Então, por brincadeira, ele começou a fazer o meu retrato. E o meu pai tirou esta fotografia. Era o Samora Barros que fez o seu outro retrato e era eu e o meu retrato. Muito bem. Este retrato tem que ver exatamente com a ligação amigável que tínhamos. E ele pintou este retrato e as pessoas acham estranho um bocado o aspecto do retrato. Porque ele achava que eu era uma revolucionária. E então isto, para ele, era uma expressão talvez do meu espírito rebelde, do meu espírito inconformado com a situação e ofereceu-me o retrato. Ele já intuía isso em si, não é? Bem, intuía porque até foi preso por minha causa. Isso não sabia. Pois, sem querer. Quando aqui em Portimão nós esperámos os restos mortais, em 1950, do Manal Teixeira Gomes, que veio, como se sabe, de barco, mas depois veio pelo rio num barco mais pequeno, porque na altura não havia ainda a possibilidade de acesso dos barcos ao cais. Nessa altura nós fizemos, nós, eu já era do mundo juvenil, tinha 17 anos. E não, já tinha mais, em 1950. E organizámos os jovens daqui. O Domingos, o Zé Domingos, foi um dos grandes organizadores. O Doutor Campos Lima outro, a mulher dele também. E houve um grupo de organizadores para a recepção dos restos mortais de Teixeira Gomes a Portimão, sem que fosse uma recepção oficial, e sim uma recepção que exigisse amnistia para os preços políticos, o fim do terrafal, liberdades democráticas e a libertação dos preços políticos em geral. E isto foi organizado de uma forma tal que, quando os restos mortais chegaram ali ao cais, que era um dia de levante com dificuldades enormes para fazer subir o caixão. E nós conseguimos, portanto, seguir. Havia uma delegação oficial que, quando ouviu aquela enorme manifestação, porque juntou-se aqui em Portimão gente desde Vila Real de Santo António até Sagres, imensa gente, e se levantaram cartazes dizendo amnistia, etc. Eles corriam, mas corriam desabaladamente. Foi o funeral mais rápido que eu já vi na vida. E nós íamos gritando. Portanto, eu, entre os organizadores, tinha tentado sensibilizar a maior número de pessoas para virem. E disse ao Samora Barros, venha. E ele veio num grupo de Silves. Quando a caminhoneta já ia de volta para Silves, depois do funeral, foram todos presos. De maneira que o Samora Barros disse, menina, graças a si até fui preso. Foi umas horas. E depois foram levados de novo para Silves. Mas isto para dizer que ele já sabia que eu era rebelde, que ele já sabia que até o tinha metido num sarilho. Ele nunca na vida tinha sido preso. Claro. E foi preso porque participou na manifestação do funeral da Manalta de Teixeira Gomes, que, quanto a mim, é um dos momentos interessantes da vida histórica de Portimão, que também é pouco falada. E já que estamos a fazer esta entrevista, que muito provavelmente será a minha última entrevista, pois tenho 94 anos, eu quero deixar expresso que não se esqueçam que a manifestação de Portimão foi uma enorme manifestação contra o fascismo, pela liberdade dos preços políticos, para que acabasse o Tarrafal, porque o Tarrafal existia na altura, onde morreram 30 e tal pessoas. E tudo isto faz parte da história da nossa terra. E da história da nossa terra, que infelizmente é pouco conhecida. Eu talvez tenha a vantagem de ter 94 anos.